Vamos lá pessoal, esta fazenda fica localizada na cidade de Sertanha, Pernambuco São mais de 190 hectares, o valor é 285 mil reais Vamos lá, o que tem nessa fazenda pessoal, tem um curral de gado Tem um aprisco, tem uma pena d'água da compensa que passa lá Água na torneira 24 horas por dia, preocupação com água você não tem Além disso tem um poço artesiano também, tem uma casa sede Tem casa para o morador, casa para morador, energia, claro Quatro barragens, quatro barragens dentro dessa fazenda 18 hectares de algaroba, 18 hectares só de algaroba Muito pasto para bode, ovelha, gado, toda escriturada Não tem débito em bancos e o número para contato está aí pessoal Qualquer dúvida, entre em contato aí, caso você queira adquirir essa fazenda aí Vamos lá né pessoal, e se gostou da fazenda aí Entre em contato aí com o telefone que ficou aí na tela pessoal Eu vou deixar também o meu contato aí embaixo pessoal Esse contato que está aparecendo aí agora embaixo é o meu Eu também estou com terreno para vender lá em São Domingo E sei quem tem outros terrenos para vender na Vila do Girimum Eu sei que tem mais terrenos para vender pessoal Qualquer coisa a gente tem que contato aí comigo E vamos começar aqui agora a pesquisa de preço do gado Na Feira do Gado da cidade de Surubim, Pernambuco Hoje, sexta-feira, 11 de novembro de 2022 Essa feira acontece todas as sextas-feiras A partir de 4 horas da manhã Já tem gado aqui para vocês né pessoal Pedindo aí mais uma vez que vocês se inscrevam aí no canal Ative o sininho das notificações E deixe seu joinha, deixe seu like Quem é inscrito no canal, quem vai acompanhar há muito tempo Já sabe que quando chegar em 100 mil inscritos Vai ter um monte de brinde aí para vocês Vamos começar aqui a pesquisa de preço né pessoal Vamos lá pessoal, vamos começar aqui no pátio Um bocado de bezerros aqui pelo pátio Vamos começar aqui pelo pátio Tem pessoal, tem esses dois aqui ó O garoto, tem esses dois aqui ó Bom dia garoto Esse senhor está como? Sim, 1.700 2.700 os dois né 2.700 aqui os dois 2.700 aqui a pareia pessoal Bonito Mas depois é só falar com um amigo aqui Como é seu nome? Neto 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 Valeu Neto Era aqui mesmo Neto? Neto Valeu, obrigado viu Valeu Neto, obrigado Aqui tem os de De Lucas por aqui ó Isso aqui é de Lucas Bom dia Lucas Bom dia Esse senhor está quanto Lucas? 1.400 1.400 1.400 1.400 Tem mais Lucas? Esses aqui é tudo Tudo faz parte aí A 1.200 Olha aí pessoal Tudo faz parte aqui da turma de Lucas Aqui Isso valeu Lucas Obrigado Valeu patrão Aqui dentro tem mais É tudo preço aí pessoal Oi Valeu, valeu Aí pessoal Já O rapaz que ele está mandando aqui Ele já filmei no início Aqui tudo faz parte aqui da turma de Lucas Aqui pessoal Aqui tem esse Aqui bonitão Isso aqui está bonitão já Isso aqui já está Olha aí O diáculo é aqui para a gente perguntar o valor desse aqui né pessoal Ele é frio de um pão de São Gabino Não, o São Gabino é vivo Agora ele é bisneto do filho daquele boi carrapeta Esse é quanto mesmo? Olha eu dou por 3.000 3.000 Mas se o cabra chegar com o dinheiro eu vendo por 2.900 Porque eu estou pensando em ir para São Paulo Por 2.900 vende? Vendo Olha aí Tem quantas arrobas esse bonitão? Vai ver o que é em São Paulo Ele tem nova arroba Nova arroba Nova arroba por 2.900 2.900 Eu estou querendo viajar para São Paulo Está querendo viajar Está certo Valeu, obrigado viu Obrigado Está querendo viajar Está vendendo o boi barato aí Nova arroba 2.900 Vamos lá Vamos lá Vamos seguir por aqui Olha o boi Olha o boi saindo Olha o boi Olha o boi saindo Aqui vamos nesse aqui Esse aqui tem uma amarradura aqui também Esse também é seu patrão? É não É dos outros É dos outros meninos Foi vendido Foi vendido né Esse aqui Tem esse aqui bonitão também Olha o boi saindo Olha o boi saindo Pede você daqui É vocês? É não É um gado bonito aqui Está amarrado Se quiser o pessoal que compra O pessoal compra Para depois vir Vim pegar Não é pessoal Aqui tem Esse branquinho aqui Olha É verdade 1.200 1.200 aqui Tem muito pequeno Pizerrinho né Pizerrinho e garrotinho já pessoal Marcelo Tem muito gado Marcelo Tem muito gado Vamos aqui nessa junta aqui pessoal Essa junta aqui bonita Essa junta aqui está bonita Bom dia amigo Quanto é essa junta? 5.500 5.500 a pareia pessoal 5.500 Tá certo É tem choro aqui Pegar Tem choro aqui Tem choro Tem choro Qualquer coisa é só procurar O cidadão Tem que ter contato mesmo Só na feira Só na feira mesmo Só na feira Valeu obrigado viu Muito obrigado Olha aqui pessoal Escurral tudo cheio por aqui Olha Muita gente Negociando por aqui Olha aqui Essa aqui é o de seu genival Tem muita gente aqui Nesse seu genival pessoal Tem muita gente Aqui tem uns bonitão aqui Olha Tem uns bonitão aqui Viu Mas tem Tem muita gente por aqui Negociando pessoal Nesse daqui Aqui tem cinco Aqui Esse aí está como Tá como Ah o proprietário está entrando Você está só olhando né Está só olhando aí pessoal Olha aí Que bichão bonito aqui dentro Esse é grandão né Esse é grandão pessoal Mas eu não estou vendo Os proprietários por aqui Para a gente perguntar Olha Dois boiões aí Bonito Mas os proprietários Não estão por aqui não Para a gente Perguntar né gente Vamos aqui nessa outra Nessa outra junta aqui Tem essa aqui E tem essa aqui também Bom dia amigo Esse seu está quanto A dois e duzentos A dois e duzentos cada um né Quatro e quatrocentos Aí apareia Quatro mil e quatrocentos Acho muito Viu pessoal Telefone de contato Com o amigo Tem ou só na feira Só na feira né Valeu muito obrigado Pela atenção viu Valeu mesmo Valeu mesmo Aí pessoal Escurral por alhechei Vamos nessa outra junta aqui Depois a gente desce Por alguns curral né pessoal Olha o meu aqui Esses dois aqui também estão Estão bonitão também Esses dois Bom dia patrão Bom dia Quanto é essa junta sua? Vou vender por seis e quinhentos Os dois por seis e quinhentos Olha aí Seis mil e quinhentos A pareia viu Quantas arroba de carro dá os dois? Tem doze cada um Doze cada um Vinte e quatro arroba de carna aí pessoal Olha aí Seis e quinhentos Mas tem um chorinho ainda não? Chorinho aqui só Eu chorando Os outros não Tá certo Olha aí Seis e quinhentos aí a pareia pessoal Dois boião aí bonito Doze arroba de carna cada um Vinte e quatro arroba aí pessoal Vinte e quatro arroba de carna Vou tirar o freto Tira o freto ainda Quem vinha tira o freto né Isso lá Valeu obrigado viu Valeu Ai pessoal Bem movimentada a feira de gado Muito gado aqui Na feira hoje Parece que você tem uma ideia no pátio O pátio tá cheio Os curral tão tudo cheio Aí muita gente Negociando Aí onde a gente passou Pra correr depois a gente volta E pergunta né Os curral que a gente Passou pessoal Vamos aqui na frente Aí a gente volta Por os curral A gente volta Por os curral Até aqui na frente A gente sai descendo Por cá Vou mostrar aqui O movimento a vocês pessoal Vejam desse primeiro curral aqui E sair voltando Esse aqui é o O último aqui O rapaz Tangeu o gado ali Pra gente ver A partir de quanto Ou a como tá né Bom dia amigo O seu gado aí Tá a partir de quanto A partir de A três mil aí Um pelo outro A três mil aí Um pelo outro É tudo o mesmo Porte Um gado bonito Mais ou menos Quantas arroba amigo De dez a onze arroba Depende do animal né Mas três mil Conta aí um pelo outro Tá bom O valor Viu pessoal Qualquer coisa É só procurar o cidadão aí Telefone amigo Tem ou só na feira Telefone contato amigo Tem ou só na feira Valeu obrigado viu Valeu pela atenção Valeu Aqui tem mais Esses aqui ó Esses aqui estão bonitos Também Bom dia Aí tá Como A dois de setecento Um pelo outro A dois de setecento Um pelo outro O grandão é Dois de novecento O preto Olha aí Esse preto tá maior Olha aí Bom gado Muito bom Valeu Obrigado pela atenção Valeu Aqui Nesse aqui Tem mais pessoal Nesse aqui Também tem Três boião Bonito E um menor Ali no meio Também Olha aí Esse aqui Também tá bonito Esse aí tá Compaixão Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Como tá seu gado Foi vendido A vendeu Graças a Deus Né Vendeu a Três de duzento Esses três maiores Pessoal Graças a Deus Graças a Deus Já tá vendido aqui Valeu Obrigado Viu Obrigado pela atenção Valeu Aqui tem Tem esses Aqui um bezerrada Também bonito Olha aí Muito gado Hoje aqui Na feira do Sorumim Esse aí tá como amigo Bom dia A dois mil A dois mil Aí Bezerrada bonita A dois mil Um pelo outro A dois mil Ponto Aqui a turma Tá tudo Negociando Aqui Gado bonito Telefone O nome Que tem Ou na feira Tem 9804 2132 9804 2132 Como é seu nome? Neto Neto Valeu Neto Obrigado Olha aí pessoal Quer adquirir A bezerrada bonita Aí A dois mil Ponto Aí um pelo outro E essa turma Que negocia Sempre tem E essa carro Tem 1800 1800 Pronto 1800 Aqui 1800 Só tem ela Feio né O resto é tudo Mágico Pronto Agora eu vou só falar Com o nosso amigo Neto aí Valeu Neto Obrigado Viu Valeu Aqui Aqui também tem Os de Os de soldado Aqui os de soldado Também estão Estão bonitos Viu Olha Vamos ver aqui Com o soldado Olha como está Os telas aqui Né pessoal Ele está negociando Aqui com a turma A turma toda aqui Negociando com ele Aí Mas A gente pergunta E ele passa O valor para a gente Agora tem Os trabalhadores Para morrer Comer Para dar Deixa eu só ele Desocupar um pedaço ali Pessoal Que a gente pergunta Viu Bom dia soldado Bom dia meu amigo Ah como está seu gado A 2,700 A 2,700 Um pelo outro A 2 A partir de 2,700 Né Porque tem mais caro A partir de 2,700 Pessoal Pelo meio Aí tem mais caro Viu Olha aí Só coisa boa Só gado bonito Só falar com o nosso amigo Soldado Isso mesmo Seu contrato é aquele 9,8,8,9,15,18 Valeu Obrigado Viu Valeu Só procura ele aí Pessoal Só coisa boa Ele velho Aqui tem esse outro Esse outro curral Aqui tem só Dois pequenininhos Ali pessoal Tem o curral Do nosso amigo Nando Aqui Vamos no curral Do nosso amigo Nando Está saindo um vídeo bom Que tem muito gado hoje Hoje tem muito gado Pessoal Não vou nem entrar Daqui mesmo Pergunto Caramba Aí Apontar Bom dia Nando Você está bom? Bom Você Eu estou bom todo Eu estou bom e bonito Olha aí Eu estou bom demais Está bem demais Graças a Deus Esse seu gado está comando A partir de 1.400 Tem de todo jeito 1.400 1.400 1.400 para frente 1.400 para frente 1.400 para frente Cuidado aqui comigo Que eu estou do lado de fora 1.500 bezerrinha 1.500 bezerrinha Agora a vaca do menino A vaca não é sua não Só esses três Estavam vendendo por 1.700 Estavam vendendo por 1.700 a vaca Aí pessoal A vaca você tem que comprar E solta ela no pacho Porque ela está meia magra É Mas as bezerrinhas aqui de Nando É uma marcha É uma fêmea e duas marchas Não é Nando? É Eu só procuro a Nando Aqui na feira Ele prefere que venha Negociar com ele na feira Olha Nando Obrigado viu Valeu Para você também Venda tudo Deixa eu passar aqui Por detrás desses dois Esse aqui eu já perguntei Deixa eu passar aqui Por detrás deles Vai ver aqui mais Ali na frente Pessoal Vamos Vamos ver se aqui Se o Se tem Vendo por aqui Ou o pessoal está só Olhando Não é Esses dois aqui Grandão Bonitão também Olha Isso é de vocês Eu estou só olhando Não é não Não é Estão só olhando por aqui Estão conversando aqui Valeu Obrigado viu Valeu Vamos perguntar O preço desse aqui Que a gente Passou por aqui ainda Agora o proprietário Não estava Ele chegou por aqui Agora Ele chegou por aqui Agora Está aqui Esses Tem cinco aqui Tem três menor Aí tem aquele maior Aí tem aquele maiorzinho E outro Ali pelo meio também Vamos saber o preço aqui Né pessoal Ele está negociando aqui O menino aqui Mas ele é sempre Antecioso com a pessoa Dá sempre atenção A pessoa Sempre passa os preços direitinho Bom dia amigo Bom dia amigo Você está bem ou não? Está tudo em paz Graças a Deus Graças a Deus Esse seu está como? A partir de mil e quatrocentos De mil e quatrocentos para frente Já tem né? A partir de mil e quatrocentos É Mil e quatrocentos menor Chega aqui Perguntar quanto é o grano Você fala o preço do grano É É desse jeito que funciona O pessoal vendeu o gado por aqui Está pegando Eu saio do meio Para levar uma barroada Valeu patrão Muito obrigado viu Obrigado pela atenção Está sempre dando a gente aí Valeu mesmo Vamos ali no curral de seu Nando E nesse No curral de seu Rini Qualquer que tiver como O vídeo hoje está bom Porque tem muito gado Então um momento aí gente Olha aqui pessoal Estamos aqui no curral de seu Nadinho Eles queriam no curral de Nando Mas o de Nando A gente já passou Estamos aqui no curral de seu Seu Nadinho aqui pessoal Seu Nadinho não está Mas o vaqueiro dele está aqui viu Com certeza O vaqueiro vai saber O preço A gente pergunta Ao vaqueiro aqui São brabo Que o vaqueiro não É o vaqueiro São mansos não são? São mansos não são? Eu sempre tenho Uma cirmazinha Olha aí pessoal Você deixou no aviso aí Foi? Foi Pronto Mas você sabe o preço né A 2.700 A 2.700 aí pessoal Olha aí Pizerrada bonita Seu Nadinho está chegando ali pessoal A 2.700 A 2.700 Pessoal ali negociando com ele Pessoal ali negociando com ele Se ele parar de negociar A gente pergunta Se não A gente registra Os animais aí Para vocês verem Que eu não gosto De atrapalhar não Só fica perguntando Tira o foco Da negociação né Mas está aí Os animais dele Não vamos Atrapalhar não Né pessoal Esse caba que está comprando Eu sei que ele compra bem Vamos Seguir por aqui Né pessoal Pedindo aí Que vocês se inscrevam aí No canal Ative o sininho Das notificações E deixe seu joinha Deixe seu like Vamos ali fora Ver se dá para a gente ir ainda Em seu Em seu Genival Vamos lá pessoal E aí pessoal Seu Genival aqui está tirando O gado aqui E tem muita gente Hoje aqui negociando Com seu Genival Com seu Nadinho Para entrar aqui No currado do seu Nadinho Muita gente por aqui Negociando Vamos deixar eles Negociar E sossegadão Né pessoal E por aqui Eu já passei Por todo canto Por aqui É só agradecer aí A cada um de vocês Mandar um alô aí Mandar um abraço Para todo mundo Para os que Quase 100 mil inscritos Aí do canal Mandar um abraço Aí para cada um de vocês Mandar um abraço Aí mandar um alô Para você Que não Que está assistindo Esse vídeo E não é inscrito No canal Está assistindo Porque quer assistir Agradeço Só por você estar assistindo Eu agradeço Por você estar assistindo E se quiser se inscrever Dezenove De novembro De novembro Eu vou estar na feira De animais Se Deus quiser Se Deus quiser Na feira de animais Da cidade de Juazeiro do Norte No Ceará Fazer uma visita Para lá Com o enromeiro Né Aí se Deus quiser De hoje a oito Eu vou estar na feira De Juazeiro do Norte No Ceará Valeu pessoal Tchau Vende-se uma área De esquina No quilômetro Quarenta e três No entroncamento De Jaguacuara Na Bahia Lá vale aproximadamente Oitocentos mil reais Ele está dando Por quinhentos mil Porque quer Vim embora Para Pernambuco Ele também troca Em animais Viu Qualquer coisa Fale aí diretamente Com o proprietário São mil e quinhentos metros Quadrados